Fala galera, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou desenvolvedor na Azup, uma empresa de tecnologia que vem revolucionando o mercado com as suas aplicações open source. No vídeo de hoje, vamos falar do Beagle e eu vou te ensinar na prática de como implementar utilizando o Beagle Schedule, a Lib, que já traz toda a configuração inicial para você rodar no seu projeto iOS. Vamos acessar o site usebeagle.io, aqui vamos acessar a doc, que é a documentação oficial do Beagle e aqui eu vou usar a versão em português. Agora vamos acessar primeiros passos usando o Beagle Helpers, a parte de iOS Beagle Schedule. Aqui nessa página tem tudo detalhado de como acoplar a dependência do Beagle Schedule no seu projeto. Como você pode ver aqui, vamos utilizar a versão 0.0.1 e o Beagle Schedule utiliza a versão 1.5 do Beagle. Então, o primeiro passo, vamos criar um projeto no Xcode, eu vou abrir aqui o Xcode. Create New Xcode Project, o projeto vai ser do tipo app, que é uma aplicação e aqui eu vou colocar o nome, que vai ser Beagle Exemplo. Vou prosseguir, vou salvar aqui mesmo. Agora com a aplicação criada, eu vou fechar a aplicação e vou abrir o terminal para configurar o gerenciador de dependência, que é com ele que a gente vai acoplar a dependência do Beagle Scaffold no nosso projeto. Vou acessar a pasta do projeto que eu acabei de criar, que está aqui na área de trabalho, para inicializar o gerenciador de dependência, vou executar o comando podinit. Esse comando podinit, ele vai gerar um arquivo chamado podfile, que é onde eu adiciono as dependências que eu quero acoplar ao projeto. Vou digitar um open. para abrir a pasta do projeto e aqui está o arquivo podfile. No arquivo podfile, eu vou adicionar as dependências. Aqui na documentação, é no passo 3 que está todas as dependências que a gente precisa adicionar. Então, eu vou adicionar aqui o Beagle Scaffold. E vou adicionar também a dependência do yoga que o Beagle utiliza. Logo após adicionar as dependências, eu vou executar o comando command S para salvar o arquivo e vou voltar para o terminal. No terminal, eu vou executar o comando podinstal. Para instalar as dependências. Então, esse comando, ele vai baixar as dependências e instalar. Esse processo pode ser um pouco demorado. Enquanto isso, você pode ir já deixando o seu like aqui e se inscrevendo no canal da Azul. Com a dependência baixada, vamos acessar novamente a pasta do projeto. E o nosso gerenciador de dependência, ele gerou um artefato chamado Workspace que contém o nosso projeto mais as dependências que a gente adicionou. Então, vou abrir esse artefato Workspace. E aqui está o nosso projeto. Para começar a configuração do nosso projeto, primeiramente, vamos acessar a nossa classe CineDelegate e startar o Beagle. Então, vou acessar aqui o CineDelegate. Vou importar a dependência do Beagle. Scaffold, import. E o Scaffold. E no método Cine, eu vou executar o comando BeagleConfig.start para inicializar o Beagle. BeagleConfig.start que vai estartar o Beagle no meu projeto. Logo após, eu tenho que configurar uma ViewController para inicializar a minha aplicação. No caso aqui, eu vou inicializar a aplicação com ViewController Default, que ele contém o sample de componentes do Beagle. Então, eu vou abrir aqui. Copiar esse bloco de código. E vou colar aqui. Nada mais, esse código aqui, ele configura, ele inicializa o window e depois passa para o meu RootViewController, o meu ViewController Default, que é o BeagleScaffold DemoViewController. Depois de fazer essas configurações, temos que apagar as referências que estão linkadas ao Storyboard, que já vem configurado no projeto. Então, eu vou abrir aqui o InfoPlist, vou acessar a minha Storyboard, fale BaseName, e vou apagar essa linha, que eu não quero inicializar com Storyboard. Depois, eu vou acessar Application Cine Manifest, Cine Configuration, Application Session Hole, e vou abrir o item 0. No item 0, vai ter aqui Storyboard Name. Vou apagar essa parte. Depois disso, eu vou acessar o Project do projeto, e vou apagar aqui o Main Interface, que está como o Main, que é o Storyboard já configurado. Depois de fazer esse espaço, acabou toda a configuração. Eu vou aqui escolher qual emulador eu vou executar, no caso, eu vou executar no iPhone 12, e vou executar aqui para estar executando no emulador iPhone 12. Ele vai inicializar a minha aplicação com o ViewController Default, que traz o sample de componentes do Beagle, que são todos os componentes que o Beagle fornece, ações, então, você vai poder ver e brincar lá com os componentes. Esses componentes vêm do BFF Default que a gente tem. Então, já traz o conceito de Server Driven UI. Como você pode ver aqui, executou minha aplicação, aqui tem os componentes, então, eu posso acessar o Button, posso acessar o Text, e aqui você pode ver todos os componentes que o Beagle já tem. E brinca? O vídeo foi esse. Muito obrigado, galera. Acesse a documentação para ver mais detalhes do Beagle, mais implementações. E é isso. Até mais!